Agora encontrei outra árvore aqui Ah, bastante sementes também Veja que tudo se gosta dela Florifera rapidamente E os cachos tão verdes Já estão feitos Uma árvore bonita Tudo que é de Deus é bonita Tudo bem feitinho Tudo bem estruturado Tudo bem feita Tudo bem feita Tudo bem feita Tudo bem feita Todo bem feita Tudo bem feita E agora pasou me despejou Obrigado.